A utilização da casca de camarão na produção de fármacos e alimentos biodegradáveis aliado ao fruto do buriti é uma pesquisa que está em andamento aqui na Universidade Luterana do Brasil, prometendo resultados fantásticos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Umbra Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para os nossos convidados, professor do programa de pós-graduação em genética e toxicologia aplicada e também do programa de engenharia de materiais e processos sustentáveis, Luciano Pignelli, muito prazer em recebê-lo. Também dar as boas-vindas para o Jader Rodrigues Figueiredo da Silva, mestrando no programa de pós-graduação de genética e toxicologia aplicada e que vem lá do Piauí. Luciano, para começar a nossa conversa, eu tenho muita curiosidade de saber sobre como se transforma a casca de camarão num produto, num fármaco ou num alimento. Mas antes de nós entrarmos neste nosso estudo, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O camarão é um fruto do mar muito apreciado pelo mundo todo, sendo utilizado em inúmeros pratos. O que pouquíssima gente sabe são as inúmeras aplicações que a casca do camarão pode ter e, por isso, simplesmente descarta um produto. O grupo Biomater, formado por alunos de diversos cursos da Umbra, realiza pesquisas de âmbito econômico, social e ambiental sobre biomateriais aplicados na medicina regenerativa, ou seja, analisa propriedades que possam virar um material utilizável na substituição ou no reparo de um tecido. É o caso da quitina, por exemplo, obtida através da casca do camarão. O nosso trabalho vai começar desde a captura deste camarão, que faremos um trabalho com as colônias de pescadores para que eles forneçam para nós aqui na Umbra este material limpo. Faremos dois processos em paralelo, o processo químico e o processo fermentativo, até obter este material aqui. Este material aqui vai ser a quitina. Através disso, através de um processo químico, nós vamos transformar em quitosana. E a quitosana nós vamos conseguir fazer diversos produtos. É um material fantástico, tanto para regeneração óssea quanto para regeneração muscular, que foi o trabalho que eu fiz na Áustria e Polônia, desenvolvendo estes produtos. Então, estamos trazendo isso para a universidade, a fim de se criar diversos produtos e diversas, para diversas aplicações. Matheus Machado é um dos estudantes responsáveis pela produção da quitina. Hoje em dia, a casca do camarão é um grande problema ambiental. O que acontece? Os pescadores pescam o camarão, utilizam-se do produto, mas as cascas são jogadas muitas vezes ao léu. O que acontece? Essas cascas de camarão, elas prejudicam o meio ambiente, elas danificam o solo, onde elas são colocadas, devido aos resíduos do camarão. O que nós fazemos aqui? Nós pegamos o que é resíduo, o que é lixo e transformamos em produto. Para os alunos envolvidos, trabalhar no laboratório é recompensador, porque além de permitir descobertas importantes para a sociedade, também gera o contato com colegas de outras áreas. Trabalhar com esse produto me permitiu uma visão completamente diferente para a área médica, com um produto tão desenvolvido tecnologicamente e uma inovação que nos permite trabalhar com cicatrização, regeneração, tratamento de efluentes, entre outras aplicações. A questão ambiental, econômica e social, porque nós utilizamos um rejeito da indústria pesqueira e desenvolvemos produtos com alto grau tecnológico para serem aplicados em prol de uma melhor qualidade de vida da população. Nós temos colegas, por exemplo, de diversas áreas aqui dentro, engenharia, da área médica, que conseguem trabalhar com esse produto também. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante para a gente, nos possibilita trabalhar com essa parte de recursos humanos, por exemplo, a interação entre os colegas. É muito positivo para todos nós e a ideia é seguir com essa pesquisa e, enfim, continuar desenvolvendo o que a gente já vem trabalhando ao longo desses anos. O nosso assunto é hoje a utilização da casca de camarão na produção de fármacos e alimentos biodegradáveis. Vou começar a nossa conversa com o professor Luciano. Qual, afinal de contas, é a utilização da casca de camarão, também chamado de quitina? Sim. Professor, o mundo estuda isso. São mais de 2 mil artigos mundiais que relacionam quitina e quitosana anualmente. A quitina, ela é, no Brasil, como no mundo, o rejeito da indústria pesqueira. Só que a natureza vem, ao longo de milhares de anos, trabalhando este material, este polímero, de uma forma que se torne o exoesqueleto, o esqueleto externo de moluscos, por exemplo. E é o segundo maior, mais abundante material na natureza, depois da celulose, que é o material das plantas. Então, este material, ele é rejeitado. Simplesmente se usa a carne do camarão e esse material é rejeitado, colocado fora. Mais ou menos 50% do camarão, então, é aproveitado e o restante é casca. É casca. O que se transforma em lixo, na maioria das vezes. Exatamente. E lixo é tudo aquilo que não se tem em destino. No momento que se tem um destino para aquilo ali, já não é mais lixo e sim matéria-prima. E depois disso se passa por um processo químico e nós transformamos isso em um pó. Deste pó, se tem várias aplicações, tanto para a área de cosméticos, para a área de comoditivos em alimentos, tratamento de efluentes de indústria, esgoto e etc. Tratamento de fármacos, a produção de fármacos e principalmente de lisossomas que vão reter... Por que são lisossomas? São materiais que vão reter, por exemplo, drogas e liberá-las lentamente no corpo. Esse material, ele tem um potencial muito grande para ser aplicado em diversas áreas da nossa sociedade. Como é que está, então, a utilização dessa casca de camarão ou quitosana numa aplicação, digamos, útil no contexto brasileiro? Bom, o Brasil não tem nenhum produto, somente essas cápsulas. O Brasil não tem produtos como, por exemplo, produtos para cicatrização, enxaguantes bucais ou produtos de higiene, etc. Porque uma das características que esse material tem, ele é bactericida, ele é fungicida, é bioativo, biodegradável. Então, isso é do próprio material. A gente não faz absolutamente nada porque o material é assim. É a essência do material. Exatamente. Então, nós misturamos diferentes compostos e criamos complexos com esses materiais. Muito bem. Eu sei que um dos elementos que está associado à casca do camarão já industrializada é a fruta do buriti. E eu gostaria de conversar com o Jader quais são as propriedades da fruta do buriti. Na realidade, a fruta do buriti já é muito utilizada popularmente, principalmente na região central do Brasil. Como para efeitos protetores, proteger a pele contra as radiações ultravioletas. É utilizado por ter um efeito antioxidante muito bom. Então, eles utilizam puro. Do jeito que você está aí, extrair o óleo da fruta. Da fruta. Depois da extração desse óleo, ele é utilizado como alimento também. Ele é comestível? Comestível, são feitos doces, a planta é utilizada no artesanato. Então, na nossa região, essa árvore é conhecida como a árvore da vida. A árvore da vida. Exatamente, por ter várias finalidades. E significa que dentro da ideia da química, da pesquisa, se utiliza mais o óleo. Exatamente. Não tanto... Exatamente. A gente extrai o óleo. No caso, eu já comprei esse óleo, já tinha sido passado por um processo de extração. Essa extração gera esse óleo, do jeito que a gente vê, com uma pequena quantidade de água, dependendo do período que foi colhida a fruta, a gente vai ter uma maior ou uma menor quantidade de água nesse óleo. Então, devido às características do produto da quitosana, eles conseguem se juntar. Os ácidos graxos contidos no óleo se juntam com algumas substâncias da quitosana e gera esse composto que a gente está desenvolvendo. Que nós já vamos vendo a continuidade mais a fundo. Uma curiosidade, quando andei pesquisando sobre este assunto, dizia também que a planta do Buriti, ela contribui muito para o equilíbrio ecológico, inclusive dos animais, dos pássaros. Confere isso. Isso. No caso, ela se desenvolve em áreas ricas em água. Sendo que, no período de seca, essa região onde se encontram as árvores do Buriti, ela é uma região rica em água. Então, naquela região, a gente consegue encontrar uma grande fauna e flora próxima à região devido a essas características. Ou seja, onde tem Buriti, tem água e tem vida. Exatamente. E você veio lá do Piauí. Como você chegou nesse mestrado aqui na Ubrincaduas? No caso, a gente já tinha pesquisado muito sobre outros mestrados, mas a forma como esses mestrados são processados, como eles ocorrem, limita algumas pessoas que trabalham, que não têm condição de estar presente dentro da universidade todos os dias, limita um pouco. E a Ubra oferece esse mestrado modular. Perfeito. Isso dá condição de pessoas de outras regiões virem, cursarem as cadeiras e desenvolver a pesquisa em sua região, com o auxílio, obviamente, da própria faculdade, da própria Ubra. Muito bem. Vamos para o quadro Ciência em Foco. A gente vai para o intervalo e já volta. Olá, pessoal. Hoje, a novidade científica fala sobre uma substância importante que ajuda as células a se livrarem de elementos tóxicos. Trata-se de um complexo de proteínas chamado proteasoma, cuja função é mastigar e descartar proteínas obsoletas. Ela naturalmente destrói proteínas que as células não precisam mais, atuando como um caminhãozinho de lixo para a célula. Craig Cruz, um professor da Universidade de Yale, leu sobre uma molécula estranha produzida por uma certa bactéria que vive no solo e que matava células de melanoma com muita facilidade. O cientista interessou-se muito pelo assunto, devido à ação poderosa dessa molécula, mas havia um mistério quanto ao modo como ela agia. Tudo o que se sabia era que as células de tumor eram aniquiladas, e isso significou um convite para a curiosidade de Cruz. Não tendo como acessar a molécula misteriosa, ele conduziu sua equipe a fazer uma versão própria no laboratório. Então, eles pegaram um fio de minúsculas contas de plástico, cada uma do tamanho de um grão de areia, cobriram-nas com a molécula que lhes interessava e espalharam o conteúdo de uma célula sobre a molécula esparramada sobre as contas. Apenas uma coisa emperrou, um cilindro de proteínas chamado proteasoma. Viu-se assim que a molécula misteriosa que matava células com câncer impedia a proteasoma de fazer seu trabalho, ou seja, de descartar as proteínas corrompidas da célula. Como explicou Cruz, bloqueando-se a ação da proteasoma, acumulam-se proteínas tóxicas que deveriam ter sido removidas. Isso afetava todas as células, mas principalmente células com câncer, porque estas proliferam incontrolavelmente, constantemente, produzindo e descartando proteínas. Então, com a proteasoma emperrada, sem ação, os níveis tóxicos de proteínas velhas acumulam-se rapidamente nas células cancerígenas, causando-lhes a morte. Para Cruz, isso parecia mais do que ciência básica. Isso parecia uma droga. E com alguns ajustes, a molécula foi transformada em droga e aprovada pelo FDA, o órgão do governo dos Estados Unidos, responsável pelo controle dos medicamentos. Bom, gente, por hoje é isso. Até o próximo programa. O programa é Ubra Conhecimento e hoje nós estamos abordando o tema a utilização da casca do camarão para a produção de fármacos e alimentos. Temos aqui conosco os nossos convidados, o professor Luciano Pignelli, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Toxicologia Aplicada, e também Jader Rodrigues Figueiredo da Silva, que é mestrando do mesmo programa. Bom, agora nós queremos ver alguma coisa prática. Como a casca do camarão se transforma em tantos e diversos produtos? Eu queria que vocês explicassem para nós, vocês trouxeram esses elementos de modo integral, quase. Isso aqui é a casca do camarão. Como é que funciona o processo? O que a gente faz para o camarão, para a casca do camarão, chegar nesse estado? Qual é o processo que ele passa? Bom, essa casca do camarão, ele é o rejeito da indústria pesqueira. Bom, aí nós tratamos essa casca com ácidos e bases para a retirada das proteínas, fazer uma limpeza nessa casca primeiro. Perfeito. Tirando sais, alguns sais e as proteínas. Então, aqui nós temos ela seca. Bem, através de uma moagem fina e outro tratamento com ácidos e bases, nós obtemos este pó que se chama quitosana. Que neste pó nós não temos nenhuma proteína e praticamente isento de sais minerais. Quer dizer, nós temos um material completamente inerte. Ou seja, quem é alérgico ao camarão nesse estado aqui, o anterior a esse, não terá o mesmo problema que esse produto? Exatamente. Exatamente. Porque todas as proteínas que causam as alergias foram eliminadas em um processo anterior. Olha só. Certo? Então, e a partir daqui nós temos a quitosana. A quitosana, através, com alguns ácidos, a gente pode dissolver este polímero aqui. E a partir deste momento nós já temos produtos. Quer dizer, a casca do camarão, a quitosana e aqui o terceiro passo do processo. Que é a dissolução deste pó. Então, nós vamos dissolver este pó e obter o primeiro produto, que é uma solução de quitosana. A partir daqui, nós já temos aplicações. Aplicações na área cosmética, na área de tratamento de efluentes, na área de farmácia, na área de alimentos como aditivos. Ou seja, este é o produto básico, você agrega algum elemento. Isso. A gente só dissolve. Dissolve este pó. Só dissolve. Isso. Com alguns ácidos. Bem, adicionando alguns aditivos, a gente consegue obter géis. Esses géis também, mas todos esses materiais conservam as propriedades iniciais da casca do camarão. E quais são essas propriedades? Ele é bactericida, ele é fungicida, ele é biodegradável. Depois, nós temos a nanoestrutura da quitosana. O que é uma nanoestrutura, professor? Bem, essa nanoestrutura é o tamanho do cristal, que está no tamanho nanométrico. Ou seja, 10 na menos 9 metros. Muito, muito, muito pequeno. Então, com uma pequena quantidade deste material, nós conseguimos grandes resultados. Um dos exemplos disso é de nanocosméticos. Pequenas quantidades deste material se tem um cobrimento muito maior da pele e dos poros. Traduzindo isso, a moça que se maquia de manhã conserva a mesma maquiagem da manhã até a noite. Ou seja, e não transpira. Não transpira. Ou seja, em lugares muito quentes, isso é uma saída interessante. Realmente vai ser uma saída bem interessante. E esse produto, professor, já existe no mercado? O Brasil não tem produtos à base de quitosana. O Brasil não tem? Em outros países? O único produto que o Brasil tem são cápsulas que ajudam a regular a ingesta de gorduras. Somente isso. Ou seja, que auxilia o emagrecimento. Auxilia o emagrecimento. É um coadjuvante para o emagrecimento. Mas outros produtos o Brasil não tem. Você comentou que tem forças armadas que usa? Exatamente. Existem, por exemplo, as forças militares polonesas, por exemplo, usam este material como um cicatrizante. Já utilizam esse material. Isso já nesse momento da história. Isso já existe. Isso já existe. Estados Unidos também. Ou seja, vamos supor assim, um soldado é ferido e começa a sangrar e aí se utiliza esse produto. Existem produtos à base de nano. Quitosana que para o sangramento imediatamente e faz com que o combatente vá buscar recurso mais rápido. Mas eu estou pensando agora no nosso trânsito brasileiro. Quantas vidas a gente poderia salvar usando essa tecnologia? Exatamente. E isso é uma coisa que está aberta, que está disponível e estamos começando a trabalhar em cima disso para desenvolver materiais para este fim. E esse pãozinho aqui, professor? É, isso aí parece um pãozinho, mas isso aí é uma técnica que a gente desenvolveu aqui no Biomater de se criar esponjas. Esponjas para limpeza? Esponjas à base de quitosana. Para diferentes aplicações. Essa, exatamente, nós vamos dar continuidade utilizando células-tronco, para ver como as células-tronco podem sobreviver e podem se proliferar nesse substrato. E depois a gente cria filmes e etc. E esses filmes aqui, qual é a utilidade disso, professor Luciano? Basicamente como uma pele artificial para tratamento de queimados, tratamento de diabéticos e etc. Mais para cicatrização. Isso existe no mercado? Não. Também não? Também não. E o Jader, com a pesquisa dele, ele desenvolveu, ele trouxe o óleo de Buriti, do Piauí, para a gente tentar desenvolver um complexo utilizando a nanoquitosana. Como é que funciona isso, Jader? Qual é o papel agora do óleo de Buriti dentro daquelas questões da quitosana que o professor comentou? No caso, a gente vai tentar aproveitar todos os princípios ativos da quitosana, juntar esses princípios ativos com os princípios ativos do óleo de Buriti e tentar formular uma substância que potencialize esses efeitos. Então, para resumir, nós teríamos o que na quitosana e o que no óleo de Buriti? Só para a gente sintetizar. No caso da nossa pesquisa, a gente direcionou para cicatrização de feridas. Então, vamos pegar os efeitos cicatrizantes da quitosana, da nanoquitosana, os efeitos cicatrizantes do óleo de Buriti e procurar formular, já sintetizamos essa substância e procurar testar essa substância em estudos futuros e testá-las em vivo para ver o efeito cicatrizante. Essa é uma pesquisa, então, que ainda está em processo. Ou seja, em tese, nós teríamos, então, dois produtos que mantêm a sua essência e se são juntados, eles potencializam o efeito curativo. O efeito curativo. A gente vai continuar exatamente nesse ponto. Agora, no entanto, nós vamos para o bloco Dica de Saúde. Em seguida, a gente volta para as considerações finais. A casca do camarão é conhecida pela população por gerar algum tipo de alergia. Mas, na verdade, tem uma série de componentes que compõem essa casca e alguns são alergênicos. No entanto, quando nós purificamos e removemos esses componentes, o que sobra é um açúcar, é um polissacarídeo, que ao ser tratado pode ser utilizado do ponto de vista médico. A quitosana, uma substância isolada dessa casca do camarão, tem ação em via tópica, por exemplo, na regeneração cutânea. E justamente tem como principal característica o fato de não ser alergênica e ser altamente biocompatível. Ela pode ter ação anti-inflamatória na pele, pode ter uma ação cicatrizante. Em tecidos duros, como os ossos, ela tem manifestado uma ação cicatrizante importante. Então, tem várias pesquisas demonstrando que ela pode ser usada em regeneração óssea, em formação de próteses articulares também, com muita promessa na área biológica. Ao contrário do que se pensa, e é claro que é importante que a pessoa identifique na alimentação, principalmente se ela não é alérgica, mas ao contrário do que se pensa, há muito que se extrair da casca do camarão e há muita ação biológica pela sua biocompatibilidade, pela sua capacidade de adesão com mucosas. E isso tem suscitado várias pesquisas aqui na Universidade Luterana do Brasil. Nós estamos pesquisando filmes, géis, estruturas na forma de esponja, que podem ter esse tipo de aplicação. Na Via Tópica, especialmente, existe uma linha de pesquisa para que a gente possa caracterizar e gerar novos produtos que possam vir ao mercado, gerando grande benefício para as pessoas. Jader, a gente estava conversando sobre esta relação entre a quitosana, que vem da casca de camarão, com o óleo da fruta buriti. Continua. Qual seria agora o próximo passo? Unindo os dois elementos, a gente mantém a essência dos dois produtos e essa união potencializa. Quer dizer que não há mudança na essência de nenhum dos dois produtos. Exatamente. A gente não terminou ainda a caracterização do produto, mas com certeza a manutenção dessas duas substâncias dentro desse composto que a gente formulou, ele vai trazer vários benefícios em termos de uso. Porque a gente imagina que isso vai potencializar o uso, tanto com os efeitos já citados da quitosana, como os efeitos do óleo de buriti, que é rico em vitamina C, vitamina A, vitamina E. A gente tem um efeito antioxidante muito bom, um efeito cicatrizante, ele já é utilizado com essa finalidade puro. Então, imagina-se que esse efeito vai ser potencializado. Utilizado já por, provavelmente, centenas de anos. Na população, já existem fitoterápicos à base de óleo de buriti, com protetores, protetor de pele, fotoprotetor. Já existe também na indústria alimentícia muitos produtos utilizados. E agora a gente está só utilizando esse, já está trazendo esse uso, que já é estudado também, o efeito antibactericida, antifungicida, cicatrizante desse produto e unindo a quitosana, para que a gente consiga ter um efeito potencializado sobre essa cicatrização. Olha, aquilo que a tradição da sabedoria popular já está fazendo, a gente como ciência está tentando fazer agora. Professor Luciano, as suas considerações finais? Este é simplesmente um dos produtos que nós estamos começando a desenvolver aqui na Ubra. usando este material coringa, que é a quitosana. A quitosana tem um potencial tremendo, o mundo estuda isso, e o Brasil ainda está engatinhando em relação a isso. Mas nós temos um potencial tremendo, a nossa costa, ela é muito ampla. Então, nós temos um potencial, o país tem um potencial tremendo da utilização deste produto para o desenvolvimento de novos produtos para melhorar a qualidade de vida da nossa população em diferentes áreas. E de maneira acessível. E de maneira bem acessível, que é a nossa função aqui. Que é o nosso grande problema hoje. Muito bem, agradeço a presença dos colegas. Então, nós chegamos ao fim do nosso programa Ubra Conhecimento. Agradeço ao professor Luciano, ao Jader, pela presença, pelas explicações, por essa verdadeira aula de pesquisa. Obrigado você pela companhia. E nós nos encontramos na próxima semana para mais um programa Ubra Conhecimento. Até lá! Ubra Conhecimento. Ubra Conhecimento. Ubra Conhecimento. Ubra Conhecimento. Ubra Conhecimento.